Romulo Loves, falando de amor Mas foi bom, você quis terminar Só não vem chorar arrependida Querendo voltar Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Vai viver, viver Vai viver Ou vive comigo, vai viver, viver É assim ó E dessa mente a gente ficou Não deu certo nossa relação Fez de tudo pelo nosso amor Mas foi bom, você quis terminar Só não vem chorar arrependida Querendo voltar Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, viver Só você assim vai Vou te bloquear, não quero te ver Ou vive comigo, vai viver, coisa linda Vou te bloquear, não quero te ver Vão viver, vai viver, viver Vão viver comigo, vai viver, viver Vai viver, viver Vão viver, viver Vão viver, vai viver Obrigado.